Confira agora móveis feitos com corda náutica, com várias tramas e cores, diretamente da Tessaro Home Garden. Olá, eu sou Juliana Goulart, arquiteta, e hoje eu estou aqui na Tessaro para falar de corda náutica. A corda náutica é um revestimento que a gente pode usar no mobiliário externo e é uma tendência que veio muito forte. Ela tem uma praticidade, uma funcionalidade muito bacana, porque nela nós encontramos uma gama de cores e a gente consegue fazer um contraponto com o mobiliário interno. Um outro ponto muito legal desse material é porque ele pode ser aplicado de várias formas, com vários tipos de trama. Então, desde o mobiliário de um sofá onde a gente faz o uso da trama mais aberta, num mobiliário menor, como mesas, rufes, a gente pode aplicar de uma outra forma essa trama. Ele vem de uma inovação no mobiliário de alumínio, substituindo de alguma forma a fibra e a tela, que a gente já vem usando há bastante tempo na área externa. Uma dica legal também é o uso das almofadas nesses ambientes. As almofadas são capazes de mudar completamente a composição do ambiente, trazendo personalidade, cor e uma composição bem bacana do uso desse mobiliário. Então, a dica seria abusar desse momento de verão que estamos começando agora, trazendo um mobiliário de corda para os ambientes, tanto de varanda quanto de área externa. Legenda Adriana Zanotto